Música 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 Vai de lado Daniel, vai de lado Daniel, só pode! Johnny tá certo, time, beleza? Daniel, vai de lado. Vamos atrás Daniel, vamos atrás Daniel! Isso, Daniel. Agora Daniel, voa! Isso! Isso, Daniel! Agora, tudo novo! Abaço para ele! 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 Vem o sacurdo! Vem o sacurdo! Deixa agora! Vai pra fora, Daniel! Tô pegando! Isso! Certinho, Johnny! Traça pra você! Vem o testão, Daniel! Vem o testão, Daniel! Vale o fechado, Johnny! Daniel! Vem o testão! Vai para a porta! Se não olhar, vamos falar da Renata. A seis a zero, não tem atalha. Amevara agora! Agostar não! Isso, trabalha a tá aqui, joga mais com as mãos atrás da orelha. Deixa a mão, deixa a mão,iniza para specified. 3 segundos 20 20 segundos 3, 30 segundos 20 30 segundos 20 Vamos, Daniel! Vamos embora, Daniel! Vamos embora... Gostar... Vamos embora... Vamos embora, Daniel! Vamos para o pneu, sai daqui filhos! Vamos para cima agora, vamos para trás! Boa! Nossa! Pai, estudeiros! Sabe a aula? O Zorzy, na? Estabele, estabele? Estabele, estabele! Estabele! Estabele, estabele! 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 Obrigado.